A maior das associações portuguesas da diáspora esteve reunida em New Jersey. Cumprindo a tradição da rotatividade, foi a Newark que coube este ano acolher o Congresso Mundial das Academias do Bacalhau. O fiel amigo é apenas o pretexto para o real objetivo desta mega-associação, que, segundo explicou Licínio Claro, o anfitrião do Congresso, passa por praticar o bem e ajudar o próximo. Está precisamente definida a orientação destes fundos para serem distribuídos por instituições de proficiência e também, paralelamente, ajudas alunos com bom aproveitamento, portanto, scholarships, bolsos de estudo mais propriamente, concentrando-nos mais na nossa atenção em compatriotas desprotegidos ou com dificuldades financeiras e não só com problemas médicos intensos. Então, nós tentamos, de toda a forma, ajudar. Aliás, esse é o espírito de todas as Academias do Bacalhau espalhadas pelo mundo. E pelo mundo estão espalhadas 55 Academias do Bacalhau presentes em todos os continentes do planeta. Em Newark, para o 43º Congresso Mundial, estiveram representadas cerca de 30, desde a Casa Mãe, de Joanesburgo, até ao mais recente membro da família, de Londres. Além do Bacalhau, a causa maior da solidariedade é um traço comum que a todos une. Somos novos, nós temos apenas 60 compadres, de quais 40 participam. Nós já ajudamos pessoas à missão católica portuguesa, casos individuais em que precisaram alojamento, uma senhora que tinha um filho e também precisou de uma ajuda. Portanto, nestes meses foi o que nós conseguimos ajudar. Nós, em Joanesburgo, temos uma casa que nós formamos, em 1975, que é a Casa de Santa Isabel, que é um lar. Temos 80 utentes e tratamos bem deles. A Academia do Bacalhau é responsável de angariar fundos para manter os utentes bem-estar. E não só essa, temos mais cinco à volta de Joanesburgo que também suportamos. E as nossas ajudas em Toronto vão para a Associação Deficientes do Ontário, vão para associações de cancro, o Hospital Princess Margaret, que é o Hospital de Oncologia de Toronto, para o Hospital de SickKids, o Hospital das Crianças, que também ajudamos. Já ajudamos também um departamento de saúde mental, em que temos um médico português, que é o diretor desse departamento, no Hospital de Toronto, ajudamos bolsas de estudo, ajudamos associações portuguesas, por exemplo, associações de apoio a imigrantes. Há imensas, há imensas organizações que precisam de ajuda. O espírito solidário dos compadres e das comadres da Academia do Bacalhau leva um abraço amigo e português aos quatro cantos do mundo, uma atitude que merece o aplauso vindo de Portugal. Temos tantos e tantos a precisarem dessa solidariedade. Todas as Academias de Bacalhau, cumprimento todos as tomadas, todos os compadres presentes. Quero dizer-vos a todos, em nome do governo português, aquilo que tenho repetido em vários momentos, sempre que estou com as Academias de Bacalhau, prestar a homenagem. A homenagem prestada por José Cesário tem eco em Nuno Brito. O embaixador de Portugal nos Estados Unidos não quis deixar de marcar presença no Congresso Mundial das Academias de Bacalhau. O facto das Academias de Bacalhau em todo o mundo terem um papel duplo muito importante, por um lado, enquanto magnético e os portugueses, e em segundo lugar, pela sua ação filantrópica, uma grande ação filantrópica em todo o mundo. O bacalhau, juntamente com a couve portuguesa e os vinhos portugueses, são os três grandes elementos da nossa culinária. Espero que haja bacalhau hoje. E o bacalhau não podia mesmo faltar. À mesa fez as delícias das mais de 500 pessoas que marcaram presença na gala do Congresso. Mas aquela que é hoje a maior associação portuguesa da diáspora começou de uma forma bem simples. Joaquim Matos, um dos compadres de longa data, conta como foi. O bacalhau é o símbolo das Academias, mas o problema não é o bacalhau. É a solidariedade e a amizade e, portanto, o tentar ajudar pessoas mais favorecidas. Daí que o início da Academia em Jonesburgo, em 1968, foi por um grupo de amigos que se formou, onde estavam a almoçar, a comer bacalhau e beber vinho tinto. Daí que decidiram formar esta Academia de São Paulo. O bacalhau é reconhecidamente um dos símbolos maiores da cultura portuguesa e representa ainda a ligação de Portugal ao mar. Como lembras Joaquim Coelho, membro da Academia e também da Confraria do Bacalhau de Ilhavo. A capital do bacalhau, que é Ilhavo, onde eu trabalhei sete anos para uma linda estátua em homenagem ao homem do mar, que representa uma mulher que ficava em terra com os filhos e os homens iam para o mar por seis meses, num sacrifício imenso no mar, sem família. E depois voltavam para trás por mais seis meses e tornavam a voltar outra vez para o mar. E era assim o sacrifício do bacalhau. Nesta Academia Bem Portuguesa, o bacalhau é símbolo de solidariedade. No prato, diz-se que pode ser cozinhado de mil e uma maneiras, tal como as receitas preferidas dos presentes na Gala do Congresso. A minha favorita é uma que eu nunca costumo ver, que vem do tempo de minha avó. A minha avó é de fundão, da bandeira baixa, e chamava-lhe bacalhau bafado, que era um bacalhau frito. Mas dos bacalhau correntes que toda a gente conhece, a bacalhau abraza o que eu gosto mais. Como bom português que sou, e filho de pessoa que gostava muito de bacalhau, o meu pai adorava. E comi bacalhau, mas a bicha é uma... para mim todos eles são bons pratos e adoro todos. Eu gosto de bacalhau porque o bacalhau primeiro é complicado conseguir-se nos nossos países. Mas eu gosto de bacalhau abraço. Eu gosto de bacalhau abraço, mas normalmente nós comemos todo tipo de bacalhau. Eu gosto muito de bacalhau com nardas. É altamente calórico, mas é tão bom. Depois de Newark, onde teve um cheirinho a Broadway como acompanhamento, o próximo Congresso Mundial das Academias do Bacalhau terá lugar em Durban, na África do Sul.